Vamos acionar a Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral. A Camila tá ali falando com os meninos ali, até na sabeteria. Você acha que não vai dar moral pra você, Camila? Diante de um freezer, cheio de açaí, de sorvete. Aí, olha, esse menino não vai te atender nunca hoje, né? Goiânia pode registrar uma temperatura de 36 graus hoje. E a Camila está num lugar onde 11 em cada 10 pessoas gostariam de estar nesse exato momento. Camila? Eu tô no paraíso, viu, Aloares, que é numa sorveteria. Todas, praticamente todas as sorveterias de Goiânia, nesse calorão, registraram aumento aí nas vendas por conta dessa onda de calor que a gente recebeu, né? Agora, eu olhei no termômetro aqui, tava 34 graus, mas a previsão é de alcançar 37. E aí, eu vi um menininho aqui, antes da gente falar da parte da economia, eu vi aqui um menininho... Oi! Tudo bem? Que, ó, ele tá do jeito que a gente queria estar, sem roupa, que tá calor? Tá. Muito? Muito. Por isso que você tirou tudo? Foi. Tá andando assim ultimamente? É. É? Como é que é seu nome? Augusto. E você veio escolher qual sabor aqui, Augusto? Eu fui escolher o açaí puro. É gostoso? É. Dá pra refrescar um pouco? Dá pra refrescar. E o que mais que você faz pra refrescar? Pra refrescar, eu tomo um picolé também, eu tomo um picolé, eu também coloco mais um gelador pra ficar mais gelado. E tem que beber muita água, né? É. Então tá bom, obrigada, viu, meu amor, pela sua participação. O pai tá aqui, deixa eu falar com você também, tem que... aqui é ponto obrigatório nesse calorão? Ponto de parada, obrigatório. Ele pede pra vir quase todos os dias. E como é que tá enfrentando isso em casa também? Tem que ter alternativas aí, né? Muita água, hidratar. Água, tomar muito banho, né? Hidratar. E andar desse jeito aí? Isso, a gente sempre leva açaí pra ele, pra tomar no dia a dia. Como é que é seu nome? Ayrã. Ayrã, muito obrigada pela sua participação, viu? E aí, Oloares, as vendas aumentaram 50% nessa sorveteria que a gente tá aqui no Jardim Planalto. A Jaqueline de Paula, que é gerente aqui, vai falar um pouquinho mais pra gente. O pessoal agora vem, a partir desse horário, depois do almoço, é o horário de rush de vocês? Sim, sim. Desse horário, depois do almoço, até umas 4, 5 da tarde aqui, é lotado. Inclusive, você me disse que vocês tiveram que redobrar a produção aqui, né? Sim, sim. O estoque mesmo, a gente teve que aumentar. Tem muito picolé que tá tendo muita saída, principalmente os zero açúcares, os tradicionais de fruta, bem refrescante mesmo. E aí, Oloares, aqui eu já fiz matéria de picolé de Pequi. Eu não sei se o Oloares conhece, esse daqui, ó. Eu, particularmente, não escolheria ele. Mas ele existe, muita gente gosta, inclusive nosso cinegrafista João, adora esse picolé. É um picolé que tem muita saída? Tem. Os goianos adoram. É mesmo? É. Mas, Oloares, vou levar um desse pra você. Agora, tem uma coisa aqui que me chamou mais atenção do que o picolé de Pequi, que é o picolé de Pet. Gente, você já viu isso aqui? Olha isso, que delícia. Tem até pra cachorro. Aí tem melancia, água de coco, banana e água de coco. Camila, picolé pra cachorro? Melão e manga. Picolé pra cachorro e detalhe, a gente pode comer também. Não, não, não. A gente pode comer, né? Pode, pode, pode consumir. Eles são só de fruta, a base de água, não vai leite. O açúcar que tem nele é da fruta mesmo e é uma delícia, gente. A água de coco é maravilhosa. Você já provou? Ah, de água de coco. A gente aqui quase só dia tá tomando um. Do cachorro? Do cachorro. Do cachorro, sério, tamo tomando mais que outro. Rapaz, ela falou assim, eu escolheria um de ser humano. Eu vou guardar aqui o dip aqui. Mas ela fez tanta propaganda do de cachorro, que agora eu vou provar o do de cachorro. Qual que é o mais gostoso que você falou? Água de coco. Uma delícia. Gente, me perdoe os pets, os dogs. E ela tá dizendo, Luar, isso que é bom. Vamos ver aqui. E que ideia é essa de colocar picolé pra pet, gente? Muita gente tem. Olha. Muita gente. Muita gente vem? Muita gente, muita gente. 40% do nosso público tem o pet, senta ali, traz. Traz o cachorro pra sorveteira e ele toma aqui mesmo. Ele toma picolé aqui mesmo. Vamos ver então se o negócio é bom? Nossa. Tem gostinho d'água de coco. E tem um leve docinho assim, que é da própria fruta. Isso, isso, isso. Da própria fruta. Tá. Mas aí agora, eu vou achar um pet pra eu dar esse, tá? E eu vou consumir um de ser humano. Luariz, é isso. Vou levar um pra vocês. Vou levar de pet, que agora todo mundo vai me levar. Oi. Camila, o pessoal tá me falando aqui que por causa do aumento nas vendas, o preço também aumentou? Teve realmente preço nos picolés e sorvetes? Vocês tiveram reajuste de valor por conta desse aumento de demanda? Não, o nosso reajuste, ele é anual. Ele acontece todo, de agosto em diante, a gente tem um reajuste. Teve agora por conta do anual mesmo, não por conta do calor. É isso, então. Algumas sorveterias reajustaram por conta da demanda, mas essa aqui, em particular, o Loares, é um reajuste comum que é feito corriqueiramente mesmo. Você vai querer de quê? Você tem que me falar o seu sabor, que eu vou levar e eu preciso que você experimente também, porque já que eu fui cobaia, todo mundo vai ser. Ó, eu tenho melancia, água de coco, banana, melão e manga. Qual que você escolhe, Lolo? Eu quero experimentar o manga. Então tá. Vamos lá, vou levar. Um beijo pra vocês. Beijo. Agora eu vou comer o de ser humano normal mesmo. Que legal, né? A pessoa vai lá tomar um sorvete, já leva o cãozinho ou gatinho ali, já dá um picolézinho pra ele ali. Que legal, né? A família inteira, já que os pets fazem parte da família. Obrigado, viu, Camila? Olha aí, gente, né?